Jornal da Manhã. Rádio W.A. Chegou o momento da segurança. Agora no Jornal da Manhã W.A. tem momento da segurança. Oito horas e trinta e seis minutos aqui no seu Jornal da Manhã da W.A. Nós estamos aqui recebendo nossos estúdios essa manhã de terça-feira é o técnico em segurança Pedro Viçoso. Estamos recebendo também né? O tenente Velasco que é comandante do terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Iturama. Hoje abordando é um assunto muito importante né? Das nossas residências aí que são a questão do gás, do botijão de gás. Tivemos um fato recentemente lá em Triutaba. Senhor Pedro, bom dia. Bom dia Herbert, bom dia a toda a sua equipe. Muito obrigado mais uma vez por câmera e microfone a serviço da população, a serviço da saúde né? E da prevenção de acidentes. Hoje o tema muitíssimo importante, mais uma vez no momento da segurança, é sempre um prazer falar com você, é ouvinte e nós já agradecemos pela audiência né? Eu quero agradecer a audiência lá do dos médicos de Jales, doutor Misael e doutor Fernando, ambos um cardiologista, outro urologista, muito obrigado. E hoje com muita satisfação nós recebemos aqui no momento da segurança o Tenente Velasco que eu quero até cumprimentar o senhor Tenente em gratidão a todos os bombeiros do Brasil né? Sim, sim. Muito importante, senhor seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da WA com esse tema tão importante pra gente tá falando aí de prevenção de acidentes com gás de cozinha, seja nos lares, em todos os lares, como nas empresas, hotéis, restaurantes né? O gás de cozinha ele é muito perigoso porque já tá pronto pra como diz pra pra inflamar né? Serve nos lares aí pra cozer os alimentos, mas acontece né Tenente? Muitíssimos acidentes né? Com gás de cozinha. Tenente, bom dia, prazer ter o senhor aqui com a gente em nosso jornal. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, agradecer a recepção e falar aí sobre esse tema aí que é muito importante. Recentemente Tenente, tivemos um caso ali na cidade de 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 Ituiutaba com botichão de gás, né? Isso, é dia quinze de março, né? Quinta-feira passada, é teve uma ocorrência de explosão devido ao vazamento de gás na cidade de Ituiutaba, onde fez vítima aí um homem, um morador, né? De quarenta e cinco anos de idade que ficou preso sobre os escombos, é com oitenta por cento da do corpo queimado e tá sendo investigada as causas do acidente, pode ser proposital, devido ao homem ter distúrbio psiquiátrico, né? Mas foi devido ao vazamento de gás. A gente tá com a imagem pra quem tá no Facebook nesse momento, tá ali acompanhando, ficou bastante destruída a residência desse morador na de Ituiutaba, né? Como ficou o estado de saúde dele? Ele estava no local? Ele foi levado ao Hospital São José, lá da da cidade e e tá sobre os cuidados médicos, né? Certo. Pedro. É, pode falar. Falando a respeito aí do bodijão de gás, né? O que o cidadão, né? O que a dona de casa, o pai de família deve ter, deve tá precavendo aí no dia a dia pra que não possa ocorrer esses riscos na residência, ou seja também como o senhor disse aí em hotéis, em restaurantes, enfim. Exatamente. Tava conversando com o tenente aqui nos bastidores e o grande problema também é as donas de casa, os pais de família aí não recebeu o bodijão de gás danificado, amassado, enferrujado, certamente. É, já começa daí. E, é, o cuidado também na instalação, né? Da maior importância. Hoje você tem os registros, tem válvulas, né? Dá até pra câmera pegar, né? Isso aqui tem tempo de validade. Tava conversando com o tenente ali. Cinco anos. Por sinal, isso aqui é da minha casa. Eu troquei o, esse registro e a mangueira lá da minha casa. Então, não pode ser mangueira, outras mangueiras que não seja essa aqui com tarja amarela, ela tem uma, ela é toda trançada, né? Aqui, é, aprovada pelo Inmetro. É, outro detalhe, é, o registro, né? O registro também, ele tem prazo de validade, cinco anos. Pegar de marca idônea também. Não esquecer durante a instalação das abraçadeiras. Outro detalhe, não deixar a mangueira passar atrás do forno, do, do, do fogão. Porque quando a dona de casa vai, é, usar o, o forno do, do, do fogão, ele aquece e pode vir a, a, a ter um rompimento aqui, né? Eu gostaria até de falar com o tenente, em caso de, de vazamento, chama, né, tenente? Vamos dizer assim, fogo já, explícito. O que que a dona de casa deve fazer ao deparar com a chama, um fogo, atrás da, da, aí do fogão? Bom, é, se, se tiver segurança, né, se a chama não tiver bem, bem grande, tentar desligar o botijão, né? A válvula e chamar o corpo de bombeiros através do via nove três. Correto. É, no caso de vazamento, chegando em casa, é, de uma confraternização, uma festinha, né, ou foi visitar o amigo, você deparar com um forte cheiro de gás. O que o, 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 a família deve fazer ao chegar em casa e deparar com um forte cheiro de gás dentro de casa? Bom, é, tentar retirar o botijão pra um local aberto, ventilado, né, sem fonte de ignição, é, tenta desligar a chave geral da eletricidade, né, se tiver fora da residência, porque é perigoso ali ter uma, uma faísca, né, alguma ignição e ter uma explosão ali. A própria faísca, a, ou seja, do, aquele, ele, durante o acendimento de uma tomada, né, o interruptor, já é suficiente pra você acionar toda aquela carga de, de, de gás que tiver naquele ambiente. Evitar. Então, dificilmente o Hebert e o, e o, e o ouvinte aí, o internauta, dificilmente o botijão explode, né, perante? O que acontece é o vazamento, né? É o gás acumulado dentro de casa, não é mesmo? É verdade, ele é bem seguro, né, ele tem a, a válvula de, de alívio. Então, o que acontece é o vazamento, pode ser vazamento com chama ou sem chama. Exato. Mas explodir é, é bem difícil, ele é bem seguro. E o gás de cozinha, uma curiosidade, é, ele não tem cheiro, né, quando ele é produzido. Então, eles colocam aí o enxofre. Não tem cheiro então? Não, não existe cheiro no gás de cozinha. Coloca o cheiro pra gente detectar que tá vazado. Isso, é, coloca o enxofre, né, pra gente detectar o vazamento, mas o gás em si mesmo é em Nodoro. Durante a noite, se por um acidente, você perceber cheiro de gás na sua casa, você deve levantar lá, lógico, né, e fechar essa válvula ou colocar o botijão fora, conforme o tenente falou. Importante abrir toda a casa pra arejar, arejar bem. É, como eu citei agora há pouco, é, na chegada da família em casa, principalmente, ou a noite, durante o dia, principalmente a noite, né, não acender nenhuma lâmpada, né, porque se você tem aquele gesto de acender a lâmpada, já é suficiente pra ocasionar uma explosão de todo o gás que tá acumulado ali. Então, pegando um gancho aí no que o tenente falou, a causa desse acidente lá de Ituiutaba, o Everett, é muito importante ter atenção com as pessoas excepcionais, né, crianças, idosos, né, durante o manuseio com botijão de gás. Qualquer dia que nós vamos tá falando aí, é da... Eu já presenciei uma cena quase igual essa aí, dessa foto. Da prevenção de acidente com criança, olha, olha essa cena aqui, né, tá vendo? De ponta de pé. Pegou bem aí, né? Isso. Então, é da maior importância, toda essa atenção com as crianças, né? Até nós vamos tá comentando aqui, qualquer dia, com aquela portinhola, né, separando ambientes, porque cozinha não é lugar de criança, né? Então, tem que tá toda, ter toda atenção aí, tá certo? Uma pergunta, a gente sempre vê nas residências, é o caso da minha também, o botijão, né, da minha cozinha, ele fica do lado de fora. Isso, bem lembrado. Isso é o mais correto, né? Uma casinha pra proteger o botijão na fora, deixar ele de fora da, digamos assim, do ambiente da casa, né? Da cozinha. Isso, é bem importante, né, um botijão, deixar o botijão do lado de fora, coberto e protegido, né? E evita aí maiores acidentes, né? Certo. É uma pergunta, eu que já trabalhei em depósito de gás, a gente sempre tinha esse cuidado, né? Ao colocar ali o registro, verificar também se aquela borrachinha, né, não está com problema. Isso é um detalhe muito importante, de repente a pessoa instala lá, mas já fica vazando o gás ali, é importante fazer o teste. E tem muita gente que faz o teste, eu acho, da maneira muito errada, com fogo. Isso jamais, né? Jamais. Jamais. É com espuma de sabão. Espuma de sabão. É, procurar fazer com espuma de sabão. Com água mesmo. Com água, né? Pra ver se forma bolhas ali, se tem vazamento. Nunca usar fogo pra fazer esse teste. Exatamente. E esses locais que são apartamentos, que o gás é encanado, até mesmo em restaurantes, que o gás é canalizado, melhor dizendo. Qual a dica de manutenção que os senhores têm a respeito disso? O Tenente pode falar também, mas a principal, né? O cheiro é o que detecta, né? Dá o alarme aí. Então, periodicamente, deve-se verificar todos os encanamentos. O encanamento deve ser de cobre, né, Tenente? Já não pode ser mais esse tipo de mangueira aqui, ó, porque a distância do botijão, normalmente, são botijões maiores, né? 90 quilos, que os botijões cilíndricos grandes. Então, a longas distâncias aí, não pode esse tipo de mangueira. Então, é encanamento de cobre. Jamais encanamento igual de água, né? Encanamentos plásticos aí. Então, o encanamento correto é o de cobre. E dá preferência a pessoas idôneas, empresas idôneas aí, para as manutenções adequadas. Ocorrem aí, vez ou outra, explosões, né? De encanamentos, em apartamentos, hoje tem muito o gás encanado, não é? Correto? Então, é preciso aí, a manutenção tá atenta, os síndicos, e aí, a manutenção preventiva aí, com todo cuidado, né? Já tivemos aí, alguns casos de incêndio em prédios devido a vazamento, né? Exatamente. É, coisa muito comum também, é, o pessoal deixar a panela no fogo, né? Esquecer o alimento ali cozinhando, e, e incendiar ali a panela, e talvez até pegar, incendiar a própria residência, né? Ter também essa atenção, né? Tá fazendo ali a, a comida tentar ficar sempre próximo ali, né? Sempre atento ali. E com base, o Hebert, na foto da criança aqui, dá preferência ao cozimento, ao uso das, das, das bocas de trás, não é? Se vai fazer. Exatamente. Duas, duas, duas bocas do fogão, onde tem criança, você já colocar, é, ter acesso aí, ter o, fazer o uso das bocas de trás, pra evitar aí, é, a parte da frente aqui. Mesmo assim, se a panela tiver alguma alça também, deixa essa alça virada. Pra dentro, exatamente. Não deixar pra fora aí, pra criança não alcançar, né? Porque em caso de queimaduras aí, dói, né, né, Tenente? E eu tava comentando com ele aí, os primeiros socorros pra queimadura, vale a pena aí, o Hebert, lembrar as donas de causa, de casa, os internautas, né? Correto, Tenente? Não passar nada de improviso ali, é, passa de dente, né? Qual que é o correto aí, Tenente? Em caso de queimadura de primeiro grau, que fica só vermelhidão, ou até o segundo grau, o que que a dona de casa deve fazer? É, pode tá colocando uma compressa no, no local, né, úmida, bebida com soro, fisiológico, ou, e, caso de segundo grau, vai ter algumas bolhas, nunca furar essas bolhas, né? Porque é proteção do corpo, as bolhas, e procurar o socorro adequado, né? Pode tá ligando o 193, corpo de bombeiros, ou até mesmo conduzindo essa, essa vítima pro, pro hospital mais próximo. Tá certo. Então, nada de pote café aí, né? É, pote café, só pra café mesmo, né? Isso. Tá certo, ali, alguma pergunta? Tenho três perguntas, o Augustinho Andrade, quais as principais causas, né, do vazamento de gás, as principais causas, se é descuido, se realmente é a validade, manutenção, se o fogão também contribui para o vazamento, e também, é, se o o gás encanado é mais seguro de que esse gás que a gente usa. Bom, partindo de trás pra frente, né? O gás encanado aí, meu jovem, é preciso manutenção constante, né? Não pode descuidar. E, voltamos a repetir, empresa idônea pra tá executando essa, essa atividade desse encanamento. Encanamento tem que ser de cobre, né? E, com toda atenção aí, as conexões, registros, ok? É, causas de vazamento também, meu Terence? As causas de vazamento aí, vai desde a compra, né? Comprar de, de local que tem a autorização do, do, do Inmetro, do Corpo de Bombeiros, né? Tem o Alvará, empresas idôneas, como diz o técnico aqui, é, e instalação também, né? Alguém que saiba instalar corretamente, é, então é isso, é desde a compra até a instalação. Exato. E a manutenção, né? Então, tudo isso causa aí o, pode causar o vazamento. O fogão também contribui pra esse vazamento, o mau estado do... O fogão também. É, falta de braçadeira, falta, o fogão em péssimo estado, tudo, tudo isso contribui. Esquecimento da, daquela válvula ligada também, né? É, sempre que não tiver usando... Desliga ela, né? Desliga a válvula, né? Sempre manter ela fechada. Fogão antigo somente pra museu, né? Guardar o fogão da vovó, do tempo que eu trazer, né? Tem essas palavras aí. É, então guardar e ir lá e adquirir um fogãozinho novo, né? Fazer um papá gostoso aí pra, pra nós aí, tá certo? Então, não esquecer, é, muito boa a sua pergunta, a questão do, da conservação, não, lembrando mais uma vez, o que mais acontece? Mangueira passando atrás do forno, no fogão. Né, tenente? E são cinco anos a validade dessas mangueiras? Cinco anos também, ela tem que ser trançada, vem com essa tarja amarela, né? Importante então que... Da maior importância. Então, o ouvinte aí, vai depois do programa aí, com certeza. E dá, dá uma olhadinha. Até o registro lá e dá uma olhada, o tenente mesmo observou aqui a validade dessa, desse registro, tá certo? Data de validade no registro, né? Já vem a data de validade, né, tenente? E as braçadeiras, não pode ir lá amarrar com arame, no improviso, não é? Então, nada de improviso com segurança, tem, tem que ir pelos meios legais, as abraçadeiras corretas, né? Eh, na extremidade do registro e lá na extremidade do fogão, né? Vai duas braçadeiras aí, tá certo? Tá certo. E o estado do do dos botijões, né, Webbert? Tem, tem bastante atenção com isso também, né? Exatamente. Pedro, a gente agradece o senhor mais uma vez aí pelo momento da segurança, trazendo aqui importantes informações, tenente Velasco também, agora o senhor é o comandante aqui do nosso terceiro pelotão, né? Isso, é. Bem-vindo a Iturama, viu, tenente? Obrigado. Bem-vindo, tenente. Obrigado pelo convite aí, né? E estamos à disposição. Opa, tem várias cidades aqui da responsabilidade do tenente, né, tenente? E a gente. E a gente. E as cidades aí, é União de Minas, né? Carneirinhos, Campina Verde, estamos falando. São Francisco Salles. Então é todo o pontal do Triângulo Mineiro aí, São Francisco. E todas as estradas que cortam em nossa, nosso município, né? Nossa região, isso. Nossa região. A gente parabeniza o trabalho aí do do Corpo de Bombeiros aqui em Turama, a gente tava até conversando ali aí agora há pouco, né? Eu cheguei em Turama, na época não tinha Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros e agora a gente vê o tanto que é importante, né? Esse trabalho, né? A gente que acompanha. Tantos salvamentos, né? A gente acompanha o trabalho de vocês aí com as reportagens e sabe o quanto é importante o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Turama, não só em Turama, mas enfim, né? Em todo o nosso planeta, podemos dizer assim, né? E a gente parabeniza vocês aí por esse trabalho brilhante, salvando vidas, o bombeiro é acidentes, né? De trânsito, é incêndio, na época aqui da das queimadas, a gente vê o trabalho de vocês, né? Enfim, é salvando animais, é resgate, é em rios, em córregos, tivemos ontem, né? É um afogamento e vocês estavam lá e a gente parabeniza todas as áreas que vocês atendem aí, crianças, né? Eu já fiz reportagem aqui de várias crianças que o Corpo de Bombeiros ajudou salvar, né? Conhecendo engasgado, engasgamento, bebezinho, enfim, então assim, um trabalho maravilhoso, parabéns a vocês aí e bem-vindo a Turama, viu? São os verdadeiros heróis, são os heróis, eles dão a vida, como diz, pra salvar outras vidas, né? Exatamente, exatamente. Então, o senhor seja bem-vindo, nossas homenagens aí ao senhor, seja muito bem-vindo e estaremos aí à sua disposição. Sucesso aqui na região e que não haja nenhuma, quer dizer, nenhuma é difícil, né? Mas que menos ocorrência venha a ter aqui na nossa região, que nós sejamos mais preventivos, né? Isso. Eu sempre falo assim, quando eu converso, quando eu ligo no quartel, quando eu vou ao quartel, olha, bom trabalho, mas espero que não tenha esse trabalho. Exato, é. Melhor prevenir, né? Exatamente. Mas obrigado, viu, tenente Velasco pela a vinda aqui ao nosso estúdio, sabemos aí da correria do senhor no dia a dia, e nós estamos aqui sempre de portas abertas, a Rádio Web WA, o Portal de Notícias, a WA Mídia, o que o Corpo de Bombeiros precisar da gente, estamos aqui à disposição pra levar até a nossa comunidade. Tá joia, obrigado e estamos à disposição, é uma parceria válida aí pra a gente trabalhar na prevenção, né? Pedro Vissouro, mais uma vez. Ok. Parabéns aí pelo pelo tema de hoje, né? E outros e outros temas também virão pras próximas edições. Outros temas virão pras próximas edições, já a gente já agradece a parceria do tenente, esperamos contar com a presença dele, ele já se colocou receptivo, né? E a disposição. E pra vocês aí muita saúde, muita paz e muita segurança, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos e que Deus abençoe a todos. Ao tenente, Deus abençoe também toda ele, toda a sua equipe, né? Seja bem-vindo a Iturama e região, tá ok? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito bem, nós tivemos então oito horas e cinquenta e seis minutos, tivemos aqui então o momento da segurança, hoje nós conversamos, né? Com o tenente Velasco, é comandante terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros Iturama e também com o técnico de segurança, o senhor Pedro Vissouro, abordando esse tema maravilhoso aí, respeito de gás, podijão de gás nas residências. Rádio WA, aqui é bem melhor!